Bom dia. Oi, a gente é um fã do Jack S. Eu sou o Dennis Ferranieri. Ferranieri. Isso aqui é um celular. Isso não... Ele é de verdade, não é de mentira, ó. Eu tô dando o meu celular pra ele comer um pedaço de bosta de vaca. Fresquinha. Vou comer um pedaço de bosta de vaca fresquinha. Isso não é mentira. Vou comer um pedaço de bosta. Tô dando o meu celular pra ele comer essa bosta. Um pedacinho. Vou comer essa bosta. Essa merda aí no chão. Não duvide minha. Eu vou comer essa merda. Cadê? Pra mexer aqui. Aqui, ó. Mexer a bosta. Mexer a merda. Ó, eu vou tirar um pedacinho e vou comer. É, que é doido. Ó, pão mingau. Arranca um pedacinho com o pau aí pra ele comer. Tá sentindo cheiro? Hum, é que sobe, senhora. Aqui está a merda. É, cara. Agora vou comer, meu. Oi, eu sou o Dennis Ferranieri. Foi a última vez. Comer a... Merda de vaca! Merda, meu. Ai, meu Deus do céu. É, cara. Vai, vai. Vou fazer, meu. É, cara. É, cara. É, cara. É, cara. É, cara. É, cara. Olha o outro vídeo. É, cara, maluco. Que nojo. Como? Olha aqui a bosta, maluco. Engole. Os caras é louco. Engole. E pra ganhar um celular. Engole. Aí é morda-fome. Engole. Engole aí, porra. Engole. Engole. Ai, vou ter que cortar essa cena. after. E... Abora. 19. 21. 20. 22. 20.